Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do No Bruzeiro Então já deixa o likezão, se inscreve aí, comenta bastante e compartilha ainda não Então ó, bora pro vídeo, é nóis Quem tá no toque é ele Opa, pô Opa, pô Opa, pô Opa, pô Quem tá no toque é ele Opa, pô Opa, pô Opa, pô You're the soul of you, you're the soul of mystery The sea is coming through, coming up to you What's this gonna be to you, what's this gonna be to you What you doing is to you, you're the soul of me, you're the soul of mystery The sea is coming through, coming up to you, what's this gonna be to you Vapu, 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 Vapu Vapu, Vapu, Vapu